Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. E menino de susso, susurpresa. Olha só amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO. Meu nome é Wesley e esse é o Jereza da Cozinha, um canal de Pokémon GO e tem outras coisas, ok? Sejam bem-vindos aí. Vou falar nesse vídeo, senhoras e senhores, na verdade era para postar uma gameplay porque eu estou um pouco sumido desse canal, por motivos de chuva, mas a gameplay que eu postei, que eu gravei hoje, que eu acabei de gravar inclusive, eu posto amanhã, ok? Vai ficar toda fora de time, mas essa notícia aqui é mais importante do que a gameplay. Raikwaza surge antes da aventura de um evento de Hoenn nos tremores primitivos e eu sei que só pelo fato de ter um Megalatius e uma Megalatius atrás do Raikwaza deu aquele arrepio no coração e você pensou, meu Deus, é agora. É agora, é agora que eu vou pegar meu Megalatius eita, mas só que não, pelo menos não oficialmente e se chegasse de surpresa eu ia achar duas coisas. Umas palavras do Megalatius antes da gente se aprofundar nesse evento. Olha, não é que eu não saiba, não é que eu acho que não vai chegar, eu acho que tem a possibilidade que a tour de Hoenn ser o evento perfeito inclusive dele chegar. Só que o negócio é o seguinte, Hoenn, como eu falei em outros vídeos, é uma geração, ou Hoenn né, tem gente que gosta de pronúncia, eu chamo de Hoenn às vezes, é uma geração, é uma região que tem muita mega evolução. Algumas já estão dentro do jogo, outras ainda nem chegaram. Então, por exemplo, só de pokémons que não chegaram ainda, eu tô falando de Medicham e Mawaiu, por exemplo, que são megas evoluções que existem dentro do jogo. Existem, mas que ainda não chegaram no Pokémon GO oficialmente. Então, não vejo muito sentido de ficar colocando um Mega Raikwaza antes das outras megas evoluções chegarem, entendeu? Fora que ainda tem Mega Sharpido, enfim, fora o próprio Mega Raikwaza. E eu acho que o Mega Raikwaza, ele é maior do que tudo isso. Então, como é um Mega Raikwaza, o próprio Raikwaza é um Pokémon que quando ele chegou no jogo, a galera deu uma surtada. Quando ele chegou Shiny, a galera deu outra surtada. E quando ele chegar na versão Mega, a galera vai dar outra surtada. Ele sempre é um Pokémon que puxa uma galera pra jogar, porque é o favorito de muitos, inclusive é um dos que eu mais gosto dessa geração. Então, o Shenlong é popular, entendeu? Como aquela diva do pop, ele vai voltar pela demanda popular. Quando a galera se encher o saco de alguma coisa, eles vão tacar o Mega Raikwaza pra suprir essa necessidade da galera de conteúdo bom, ok? Então, eu nem acho que seja ideal colocar ele no Tour de Run, muito por isso, entendeu? Porque eu acho que é um Pokémon que é muito maior do que só essa Tour. Vamos focar nas outras Megas evoluções, já tem Megalatios e Megalatias que é bem legal também já. Tem outras Megas coisas. Então, fora a própria versão primitiva do Grounder e do Kyogre, que eu acho que se colocou o Mega Raikwaza nesse meio, aí ele rouba a atenção um pouco dessas coisas e se torna coisa demais pra fazer no evento, entendeu? Só o Grounder e o Kyogre primitivo já são... é muito interessante. Deixar o Mega Raikwaza por um outro momento, entendeu? Mas relaxa que o Raikwaza não veio de graça, não. Tem outra coisa aqui, entendeu? Mais sobre isso durante o vídeo. Vamos dar uma olhada. Bom, já falei pra vocês, né? O Raikwaza surge antes da aventura do evento de Run, dos Temores Primitivos. Eu nem dei uma lida antes no evento, vou ler junto com vocês aqui. Vários Pokémons descobertos pela primeira vez na região de Run, incluindo Kyogre igual a primitivos, foram parte da Go Tour Run Global, que a gente já sabe e não vou voltar sobre esse assunto, ok? Mas, de quarta-feira, no dia 22 de fevereiro, das 10 da manhã até sexta-feira, no dia 24, que é um dia que antecede a Tour Global de Hoenn, a gente vai ter acesso aos seguintes Pokémons aqui. Na natureza, Trico, Torchic e Mudkip, Wurmple, Wishmore, Númel e Barboa. Daqui dessa primeira fileira, os três iniciais são o metagame nas tipagens em que eles fazem parte. Então, Sceptile tem o Mega Sceptile, extremamente forte. Blaziken tem o Mega Blaziken, extremamente forte na tipagem que ele possui. O Swampert tem o Mega Swampert, extremamente forte que ele possui. Nem preciso dizer que o Swampert também tem uma alusão muito grande, uma abertura muito grande para o PvP nas três ligas. Um pouco menos relevante na Liga Master, mas na Premiere da Master ainda tem um uso maior. Mas na Ultra é muito meta e na Great é muito mais meta ainda. E levando em consideração ainda a sua versão assombrosa, que também é bastante meta. Ok? Aí o Wurmple é muito para o registro de Shine, o Wishmore também. Númel o Mega Evolui, o Kamarrupt o Mega Evolui. E o Wishcash, que é o caso do Barbuak aqui, o Wishcash é meta na Great League do PvP. Alguns treinadores podem encontrar até o seguinte, que aí são encontros mais raros, entre Grovile, Combustion, Mastomp e Abisol. E aqui vem uma novidade de que esses pokémons podem ser encontrados Shine, que normalmente essas versões não são encontradas Shine, mas aqui pode. O que é, para mim, interessante de alguma forma. Principalmente pelo Abisol, no caso do Abisol você poderia encontrar, mas nos três iniciais, o Grovile, o Combustion e a forma intermediária dos três iniciais. O Grovile, o Combustion e o Mastomp, você pode encontrar Shine também. E no caso do Abisol, o Abisol Mega Evolui. Então também é interessante pela Mega Evolução. Então só nessa leva que eu falei, eu falei que o Wurm é uma geração que tem muita Mega Evolução. Só nessa leva, eu já falei cinco Mega Evoluções aqui. Tem o Kamarupt, os três, né? Os três evoluções finais do Septyle, não, dos iniciais e o Abisol. Então assim, é muita Mega Evolução nessa geração, meu Deus. O bônus do evento duas vezes mais de XP, no meu caso é bom, porque eu tenho que ir para o level 50 uma hora, para quem está farmando para o level 50 é o momento de ligar o Lucky Egg e ser feliz. E nas raids você vai encontrar coisas que são totalmente irrelevantes, pelo menos nas de uma estrela e nas de três estrelas, já que você vai ter acesso a todos esses pokémons aqui de maneira selvagem. A raid de uma estrela durante esse evento e a raid de três estrelas simplesmente não compensa, ok? Não compensa, não é legal, não recomendo, não faça. As raids de cinco estrelas, a gente vai ter o Raikwaza. E aí, nas Mega Raids temos Lachias e Lachios chegando no rolezito. Mas senhoras e senhores, o plot twist desse episódio é que o Raikwaza vai prender o golpe deslizante e aí a gente vê aqui por golpe de treinador, que é 50 pontos, o ataque diminui a estatística do oponente quando usado, a estatística de ataque e 35 pontos. É uma abertura para um Raikwaza de PVP. Com esse golpe, eu, assim, como eu não tenho todas as estatísticas, eu não vou dizer para você exatamente em que posição do meta que ele se encaixa. Até porque lá no PVP, até na Liga Mestre, que é onde ele é mais útil, onde ele seria mais útil, principalmente na Cracuda, ele tem grandes counters. O próprio Dialga é um counter dele, porque o Dialga vai derreter esse Raikwaza, fora que também tem outras opções de counters. Estou falando de Zacian com jogo duro, ou o próprio Xerneas que a galera tem utilizado. Então, tem counters para o Raikwaza lá. Só que o rolê do Raikwaza é que ele tem um DPS muito absurdo. Com energia, ele pode ser muito eficaz. E esse golpe carrega rápido. Com cauda de dragão, um golpe que debufa o status de ataque e dá bastante dano, ele pode dar trabalho para alguns oponentes do meta que não ferem tanto ele. Então, estou falando de Groundhog, que pode aparecer de vez em quando. O próprio Kyogre, que é um pouco mais difícil dele fazer alguma coisa. Com energia, talvez ele dê trabalho para o próprio Dialga, como se ele tiver energia carregada previamente. Ao mesmo tempo que ele pode encher o saco de vários outros pokémons só pelo fato dele debufar. Então, eu acho que é um golpe que deve ajudar o Raikwaza. Eu não vou dizer para você e garantir para você uma posição no meta, porque para isso, eu preciso ver os status exatos, ver onde ele se encaixa, ver as listas do PvP, principalmente. Então, eu não vou entrar nesse mérito, pelo menos não agora, porque a notícia acabou de sair e com certeza essa métrica com esse golpe ainda não foi feita. Quando ela for feita, eu dou uma comentada em algum vídeo. Mas eu imagino que deve sim ajudar o Raikwaza no PvP. No PvE, não muito. No PvE, o traje continua sendo o golpe principal para ele se você for usar o Raikwaza no tipo dragão e furacão se você for usar o Raikwaza no tipo voador. Mas, de maneira geral, é um Raikwaza interessante, principalmente para quem joga a cracuda do PvP. Fora que o doce GG do Raikwaza é muito interessante agora para ser farmado, porque uma hora ele vai mega evoluir. E aí, quando ele mega evoluir, se eu estiver no level 50, vai ser útil em raid, principalmente para pessoas que fazem draft ou pessoas que querem fazer time para poder solar dragão, para poder solar raid, ou para pokémons que têm a fraqueza do tipo voador. Então, sei lá, pokémons do tipo planta ou pokémons do tipo lutador, que eventualmente têm a fraqueza do tipo voador, o Raikwaza é um dos melhores atacantes dessa tipagem. Então, vai valer a pena também da mesma forma. Na pesquisa de campo, liberaremos tarefas da pesquisa de campo temáticas de Hoenn, concluo as tarefas para garantir itens que ajudaram vocês a se preparar para a GoTour global. Eu achei... tem um desafio de coleção, né? Eu estou uma medalha atrás desse desafio. Eu perdi algum evento que eu não sei qual foi. E adesivos do evento, que aí é uma coisa que para mim não é muito relevante, mas tem gente que coleciona. Nesse caso aqui, eu achei muito interessante a ideia de colocar um pokémon que as pessoas esperavam de um jeito e eles trouxeram de outro. É aquilo que eu falei para vocês. Eu não acredito que um Mega Raikwaza agora seria a melhor ideia. Estaria desperdiçando um conteúdo bem interessante. O Mega Raikwaza é um pokémon que sozinho chama atenção. Ele não precisaria de uma tour para fazer parte. A não ser que tivesse Groudon e Kyogre. Aí, beleza. Vamos supor que numa situação em que a gente já tinha visto o Primal Groudon e o Primal Kyogre, e aí não tinha muito conteúdo, aí sim o Mega Raikwaza se encaixaria. Mas com o Primal Groudon e o Primal Kyogre, não tem por que gastar essa carta agora. Então, você que queria cobrar na versão Mega, paciência, tá? Aí vai ter gente olhando isso aqui e falando pode ir me tirando desse evento que eu não quero. Achei nojento, pode ir me tirando. Mas vai ter gente que gostou. Eu mesmo gostei. Fica com esse pensamento. Com o golpe deslizante, é puxado para o PVP. Só da descrição do golpe a gente já entendeu. Mas, se você não tem um Raikwaza, é só chance de pegar um de V-Bom. Porque o Raikwaza é porradeiro. Assim, ele pode não ser... Ele pode estar sempre encaixado na lista como o melhor, mas ele é um dos melhores. E uma hora essa versão sombrosa dele vai chegar. E aí vai ser mais porradeiro ainda. Entendeu? Então, é importante toda vez que o Raikwaza aparecer, você juntar a Candy dele. É um dos lendários meta. Principalmente na tipagem voadora, que é uma tipagem que não tem um nível grande de representantes. No dragão tem uma galera, mas tem muito lendário, principalmente. E ele sobressai no DPS de vários lendários. Mas na tipagem voadora, é uma tipagem importante para ele poder se sobressair. Principalmente se você for pensar em outros adventos do próprio Raikwaza. Como o level 50, o Mega Evolução. Ou o Mega Evolução, na verdade, é assombroso. Porque uma hora vai chegar também. Porque é onde o DPS é maior. Embora, acho que um Raikwaza assombroso seja bem paçoca. Então, assim, nesse caso, se você não joga PVP com esse golpe, é investimento para o futuro para outros golpes. Se você começou a conta há pouco tempo, é a sua chance de pegar um dos melhores lendários do jogo. Se você... E também é um dos mais legais também, né? Ah, você não tem o Shine, é o seu momento também. Então, se você é Hardcore, juntar quem é de GG de Raikwaza. Então, para todo mundo dentro do jogo, em algum aspecto, tem alguma função para essas raids. Então, se eu fosse você, se você pegou o TAPO Shine, segura um pouco seus passes para esse Raikwazazinho aqui. Porque depois você vai gastar no Raikwaza, depois você vai querer gastar no Primal Ground ou no Primal Kyogre. Então, talvez, segurar um pouco os passes depois de você ter feito o Shine do TAPO COCO seja uma boa pedida. Ok? Esse é o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Nos vemos no vídeo de amanhã, que é uma gameplayzinha, como eu falei para vocês. Um big beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho